Música Você está pensando em se casar? Então, não perca essa oportunidade! Desfile Noivos em Cena! Dia 23 de novembro, às 20h No Salão Social da Acre, Associação Cultural, Recreativa e Esportiva da Unicentro Convites a 20 reais Informações pelo telefone 9926-0114 Desfile Noivos em Cena! Realização, primeira turma de especialização em planejamento e organização de eventos Departamento do Secretariado Executivo Participe! Música 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 Música